Música Olá mestres e servos de verdade, bem vindos ao Fetiverso com a continuação da nossa visão geral sobre Tsukihime Com o vídeo anterior teve sim uma boa quantidade de visualizações Para esse canal Hoje vamos falar da heroína principal de Tsukihime, Arcade e Bruna Studio Lembrando que esse vídeo contém spoilers com relação a vários aspectos da personagem e sua história Então, vocês foram avisados Arcade e Bruna Studio é a princesa da lua que dá nome à história em primeiro lugar Ela é uma das personagens mais conhecidas de Tsukihime e Melted Blood ao lado de Shiki, o protagonista da história Arcade é a primeira heroína legítima da Tape Moon Uma vez que a Vivi tinha aspecto mais de companheira do que de heroína em Angel Notes E Shiki Ryugi ser a protagonista de cara Ela originalmente foi pensada para ser uma vampira nobre e muito polida na forma de agir e falar Porém, devido ao excesso de personagens que estariam falando polidamente com Shiki Na Sui e Takeuchi entraram em concordância que a única personagem remanescente entre as heroínas Que poderia falar de modo mais casual acabaria sendo Arcade O que afetou muito o desenvolvimento de sua personalidade e o andamento de sua história na visual novel Seu nome foi inspirado no famoso nome vampírico genérico Alucard Em japonês se pronuncia Arucarudo Arcoeide se pronuncia Arukoeido Só assimilar, não é? Curiosamente, haveria um vampiro na história que utilizaria o nome Alucard Porém, ele foi removido sem maiores explicações Aparentemente, essa foi a modelo que Takeuchi utilizou para fazer os primeiros rascunhos da Arcoeide Ai, linda, né? Não imaginam o quanto eu estou feliz por fazer esse vídeo Eu adoro ela Arcoeide pertence a uma raça única de vampiros Presente apenas no nosso verso conhecida como Shinsu Outro Ancestor Ou se preferir em português porque fica muito legal Verdadeiros Ancestrais Seres nascidos de Gaia, a vontade do planeta e a entidade existente na Lua Missou Moon Brunestude, também conhecido como Tape Moon Os verdadeiros ancestrais nasceram da necessidade de Gaia se defender dos humanos em algum momento não registrado na história Eles nasceram usando Brunestude como base e se tornaram a contra-força-serviço de Gaia Eles eram seres semi-divinos capazes de utilizar o Marble Fantasma Uma habilidade que permite a eles controlar a realidade à sua volta Baseado em sua própria criatividade Porém, por serem entidades vampíricas com o traço herdado de Brunestude Eles possuem uma sede por sangue Entretanto, essa sede é mais psicológica do que física Como isso poderia ser ruim para os humanos Eles foram amaldiçoados a entrarem e frenesir ao beber sangue humano e decaírem Brunestude permitia que os vampiros verdadeiros ancestrais conferissem o seu sangue a humanos Transformando eles em vampiros conhecidos como Apóstolos Mortos ou Dead Apóstolos Esses são mais parecidos com os vampiros clássicos O objetivo inicial dos Apóstolos Mortos era servir e fornecer sangue para o vampiro verdadeiro ancestral Para saciar sua sede Arco-Eide nasceu em algum momento do século XII Quando a raça já estava em declínio Com menos de uma centena deles Enquanto a maioria dos verdadeiros ancestrais criavam novos membros com um objetivo em particular Arco-Eide foi criada originalmente sem propósito e posteriormente foi moldada para ser a mais forte dos verdadeiros ancestrais Sua força foi utilizada para caçar e executar verdadeiros ancestrais que sucumbiram à sede por sangue E os Apóstolos Mortos que saíam do controle Dentro dos verdadeiros ancestrais Aqueles que eram os mais poderosos eram capazes de manifestar o Castelo Millennium Brunestude Ou no original Millennium Castle Brunestude Esses que eram capazes de fazer isso recebiam o sobrenome Brunestude E passavam a fazer parte da alta hierarquia dos verdadeiros ancestrais Por mais que os verdadeiros ancestrais sejam de fato entidades extremamente poderosas por si só Arco-Eide estava a um passo à frente dos demais Sendo de longe a mais poderosa Como foi mencionado, o Arco-Eide nasceu em algum momento no século XII De acordo com o Ciel Ela nasceu em um período que havia muitos verdadeiros ancestrais caídos Caçou e exterminou todos de forma esplêndida Ela por si só nunca havia sofrido com os impulsos vampíricos dos verdadeiros ancestrais Até que um padre que buscava a imortalidade perfeita Enganou o Arco-Eide para que ela bebesse sangue Fazendo com que ela entrasse em modo berserker E quase matasse todos os verdadeiros ancestrais remanescentes Transformando também Hoa num dos mais poderosos apóstolos mortos Ele ainda foi capaz de roubar uma porção do poder dela Quando ela conseguiu recuperar um pouco de sua sanidade Ela se acorrentou ao trono do Millennium Castle E se pôs a dormir Os verdadeiros ancestrais remanescentes foram mortos por Hoa e os demais apóstolos mortos Especialmente Nero Kaus Algum tempo depois Quando recuperou forças o bastante Arco-Eide conseguiu destruir o corpo original de Hoa Com a ajuda da agência enterro Porém Hoa teve tempo suficiente para aperfeiçoar a técnica de reencarnação Então mesmo sendo morto ele viria a reencarnar Arco-Eide por anos continuou a dormir no Millennium Castle E despertava apenas com o objetivo de matar Hoa Até a 17ª reencarnação de Hoa Que é quando começam os eventos de Tsukihime Arco-Eide se encontra com o Tsukihime pela primeira vez Quando ele volta mais cedo da escola devido a um ataque de anemia Ao avistar Arco-Eide Tsukihime desperta o sangue na Naya O que faz com que ele a persiga até sua casa Tsukihime consegue assassinar Arco-Eide Enquanto ela abria a porta do apartamento que estava vivendo Cortando o corpo dela em 17 pedaços em um único instante Após ter matado Arco-Eide Tsukihime recupera a consciência e fica desorientado Foge e acaba desmaiando no parque No dia seguinte Arco-Eide esperava por Tsukihime do lado de fora da escola Que em pânico foge e acaba sendo preso por ela em um beco Arco-Eide inicia uma conversa Mas acaba sendo interrompida por uma das feras de Nero Caos Após matar a fera Arco-Eide consegue convencer Tsukihime A ajudá-la a matar o vampiro que está na cidade Pois é por culpa dele que ela perdera muito de sua força Para reconstruir seu corpo Ambos eventualmente conseguem eliminar Nero Caos com sucesso E desceirem unir forças novamente para eliminar a nova reencarnação de Hoa Ao longo da história Tsukihime começa a mostrar como viver para Arco-Eide Que até esse momento vivia apenas a fim de concluir seu propósito de eliminar os apóstolos mortos e ancestrais verdadeiros caídos Eventualmente ambos começam a desenvolver um relacionamento e se apaixonam Arco-Eide por diversas vezes tenta morder Tsukihime Mas sempre se controla e se afasta Quando percebe seus sentimentos por Tsukihime Ela decide enfrentar Hoa sozinha e aparentemente é morta Daí segue diversos finais diferentes baseados na escolha do jogador Arco-Eide tem considerável importância na rota da Ciel Nela Arco-Eide segue o mesmo esquema básico Exceto que aqui Shiki sente atração por Arco-Eide Mas não está apaixonado por ela E Arco-Eide possui um desejo muito mais possessivo Ao final da batalha contra Hoa Ele é capaz de transferir sua loucura para Shiki Fazendo com que ele sofra impulsos assassinos e sonhos estranhos Arco-Eide culpa-se a por isso E oferece ajuda a Shiki se ele a obedecer Na rota da Kiha Ela faz a mesma aparição da rota inicial Porém Shiki é distraído por Satsuki E com isso não persegue Arco-Eide Em Kagetsu Torre Arco-Eide tem grande importância em auxiliar Shiki A perceber o loop temporal E também é ela quem explica a Shiki sobre os familiares No jogo de luta Melt Blood Sua aparição é limitada Enfrentando Sion e Shiki Enquanto esses investigam e posteriormente Auxiliando ambos a luta contra o Alakia O Alakia é capaz de criar uma ilusão Do que seria Arco-Eide Se ela novamente caísse E se tornasse uma máquina de matar Dando origem a Red Arco-Eide Que vem a ser reinvocada por White Lane Em Dust of Osiris Em Melt Blood Eccles Again foi introduzida a Arquetype Earth A forma princesa de Arco-Eide Nessa forma ela segue a vontade de sua personalidade como Crimson Moon Tendo completo acesso a suas habilidades Ela desperta dentro de Arco-Eide após séculos presa em seu subconsciente Para experimentar a vida humana Arco-Eide também aparece no universo de Fate Extra Como uma serva da classe Berserker Aparentemente invocada de forma acidental por Mondi Gatou Que acreditava que ela era um tipo de divindade Ao ser derrotada Diferente dos demais oponentes do jogo Ela simplesmente abre um buraco na mão do céu e vai embora Ela até diz Obrigada por tirarem o feitiço de controle que estava sobre mim Ou algo parecido Até mais! Arco-Eide é descrita por Nassu e Takeuchi como algo da cor branca Pura e simplista Alguém que entende o básico sobre a era moderna E consegue andar por aí sem chamar atenção Porém, não é particularmente competente em questões sociais Em muitos aspectos Arco-Eide pode ser bastante infantil e ingênua Pois isso, apesar de ter cerca de 800 anos de vida Ela passou a maior parte desse tempo dormindo E a outra parte caçando e matando apóstolos mortos Verdadeiros ancestrais caídos Uma de suas poucas parcerias ao longo da vida foi a agência enterro Afim de matar o corpo original de Roa Com um misterioso mago que lhe entregou Len para exterminar o vampiro mestre das ilusões em Nash E breves encontros com Zeurete e Mermes Solomon Arco-Eide tem um imenso medo novamente de beber sangue Após o incidente de Roa Ela faz de tudo para não beber sangue Mesmo colocando sua vida em extremo risco Ao enfrentar poderosos ancestrais mortos como Roa E Nero Chaos enfraquecida A natureza normal de Arco-Eide Se apresenta como um ser desprovido de emoção sério e direto Que realiza seus deveres e volta a dormir Porém, no momento que Shiki a matou Ela desenvolveu um interesse nele Que era algo novo para ela Nunca antes nada havia chamado sua atenção Curiosamente, não se tratam de personalidades distintas Porém, sua versão arma não consegue existir ao mesmo tempo que a sua versão cabeça de vento Poderes Arco-Eide é entre os personagens centrais da Tempemun a mais poderosa entre todos Podendo ser desafiada apenas por Gilgamesh Devido a incompatibilidade que ela tem contra o seu arsenal Arco-Eide é considerada uma das três personagens mais poderosas no nosso verso Junto com Void Shik e Demônios Primordiais Ignorando os servos Porém, vamos deixar isso de lado e vamos nos focar nela em si Em termos de combate, Arco-Eide é considerada uma combatente no mesmo sentido que Saber Ela não desenvolveu nenhuma técnica particular de combate ao estilo Ela luta principalmente seguindo seus instintos Em termos de força e velocidade Se equipara com os servos Mesmo tendo apenas 30% de sua força Ela consegue formar garras com suas mãos E possui uma imensa capacidade regenerativa Comum a todos os vampiros Também possui grande resistência a armas conceituais E magia, como runas e cabala Ela menciona também que é mais suscetível a armamentos que seu corpo nunca sofreu antes Como magia extinta e artefatos da América do Sul Sua força é afetada de acordo com o sol e a lua Durante o dia, ela é um oponente poderoso A noite fica particularmente mais forte Mas seu pico é durante a lua cheia Nesse período, o Sheik, que é capaz de ver as linhas de morte de Arquade Fica incapaz de ver essas linhas nela Como se ela não tivesse mais o conceito de morte Mesmo quando sua regeneração é impedida Como pelo uso dos olhos místicos de Sheik Arquade ainda é capaz de se reconstruir um corpo novo todo do zero Embora isso tenha tomado quase 80% de sua energia para conseguir se recuperar Ela também possui os olhos místicos de encantamento O que permite ela possuir controle limitado sobre outras pessoas Permitindo implantar sugestões mentais Porém, sua principal arma é o Marble Fantasma Uma habilidade poderosa possuída por elementais e entidades geradas pelo planeta Arquade possui um controle limitado dessa habilidade após seu enfraquecimento Porém, não se deixe enganar Mesmo no seu estado mais fraco Conseguiu transformar a atmosfera em vácuo E exterminar a última reencarnação de Hoa Até sobrar apenas os tornozelos Sem limitações, ela pode materializar algo do tamanho de uma vila nas montanhas Porém, em cidades, ela tem mais dificuldade de criar algo grandioso Precisando destruir os arredores antes de criar algo naquele local Arquade também recebe reforço de Gaia Por ser uma verdadeira ancestral E, portanto, uma contra-força da natureza O planeta auxilia em batalha fornecendo poder em combate Porém, também pode limitar sua capacidade de acordo com a ameaça a ser enfrentada Nasu diz que contra um servo, ela recebe reforço para enfrentá-lo Com o poder equivalente a de dois servos Mas, não importa se o servo viria a ser o Mozart ou o Gilgamesh O limitador seria o mesmo Esse backup pode ser cortado de diversas formas O modo mais simples é destruir toda a natureza à volta de Arquade Ou removendo-a do mundo Com uma poderosa barreira capaz de reescrever o mundo de sua volta Ou um reality marble Porém, enquanto a conexão de Arquade com o planeta pode ser interrompida Isso não significa que ela não é capaz de destruir a barreira de dentro Já que o planeta por si só tenta destruir o reality marble sozinho Com o Arquade forçando por dentro, a destruição se torna mais fácil Como ela é capaz de fazer com o Whitelan Quando a barreira do mundo dos sonhos a impediu de utilizar o seu backup Entretanto, barreiras criadas por seres alienígenas como os Aristóteles Podem cortar completamente a conexão de Arquade com o planeta Entretanto, se engana quem acha que Arquade só tem flores em seu jardim Ela originalmente conseguia controlar seus impulsos vampíricos com pura força de vontade Sem precisar usar parte de seus poderes para se conter Mas, desde que bebeu o sangue de Hoa, Arquade tornou-se suscetível à sede de sangue E passou a ter que usar boa parte de seu poder para controlá-lo Sim, ela literalmente gasta seus poderes para não beber sangue Ela utilizava 70% do seu poder após ter perdido uma porção para Hoa Apenas para controlar a sede Isso até Shiki matá-la e cagou tudo Em Kagetsu Torre e Melt Blood, após recuperar parte do poder roubado por Hoa Arquade passa a utilizar 50% do seu poder apenas para se controlar Diferente de Arquade, Arquetype Earth Pode utilizar 100% de sua força sem problemas E possui alto nível de autoridade sobre o planeta Conseguindo manifestar seu reality Marvel a ponto de afetar o planeta inteiro Nem mesmo Shiki Hyugi, em sua aparição em Melt Blood Uma usuária muito mais experiente dos olhos místicos de percepção da morte do que Tono Não consegue ver qualquer linha de morte em Arquetype Relações Arquade possui um círculo de conhecidos bastante peculiar Que show a Zeurete Ele encontrou quando ela ainda era pequena Às vezes é considerado padrinho da mesma Porém, ambos parecem se encontrar pouco e falar menos ainda Mermes Solomon Um apóstolo morto peculiar Que trabalha na agência enterro e é um fanboy da Arquade A considera o ser mais perfeito do mundo e tem ciúmes de Shiki Geralmente é ele quem fornece dinheiro e auxilia Arquade a se deslocar pelo mundo Alcatraz Um apóstolo morto que está preso num labirinto e é amigo de Zeurete A única pessoa fora Ciel, possivelmente, a deixar Arquade genuinamente irritada Vocês conheceram ele como o celular flutuante do carnival fantasma É que esse celular foi criado pra ele conseguir se comunicar com alguém de fora Porque ele está preso no labirinto e não consegue sair Len Gata preta que também é uma sucubus familiar Que Arquade carregou consigo desde que seu criador morreu ao enfrentar o vampiro Enash Len deixou Arquade após fazer um pacto com Shiki Porém, parece ter algo similar a um relacionamento com Arquade ainda Chiquitono Primeiro humano genuinamente a chamar a atenção de Arquade Por ser amistoso e ensinar a ela os prazeres de viver uma vida ao máximo Arquade apaixonou-se por ele Ciel Possui um misto de respeito e pena por ela Devido a... Arquade possui um misto de respeito e pena por Ciel Devido a eventos que falaremos no próximo vídeo, quando formos falar da mesma Ela também é rival amorosa pela atenção de Shiki E por isso ambas brigam bastante A Kiha Arquade não percebe a Kiha como uma rival amorosa Na maioria do tempo, nem parece puxar briga com ela Como faz com Ciel Na verdade, devido ao seu relacionamento com Shiki Ela normalmente se vê obrigada a se desculpar com a Kiha sempre que faz algo de errado Altrogue Brunestude A assim chamada irmã de Arquade Parte ancestral verdadeiro, parte apóstolo morto Altrogue é líder de uma das duas facções de apóstolos mortos Foi Altrogue que cortou o cabelo de Arquade numa luta E graças a isso o cabelo dela não cresce mais Para além dessa luta, não se sabe muito como as duas se tratam Bem, com isso é tudo o que você precisa saber num vídeo rápido sobre Arquade e Brunestude Espero que tenham gostado A próxima personagem que falaremos é a Ciel Até a semana que vem, possivelmente E tchau! 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 Tchau!